Continuam as operações de combate ao tráfico de drogas no município. No final da manhã de hoje, a polícia apreendeu 5.500 papelotes de cocaína e 46 sacolés de maconha. Um menor foi apreendido e um homem foi preso. O material estava em baldes escondidos em uma mata próxima. Ambos já são conhecidos da polícia por envolvimento com o tráfico e as investigações vão continuar. O comandante fez um balanço das prisões do último mês e afirma que vai continuar atuando. Em torno de 30 prisões nos últimos 15 dias. Todos eles na região de Conselheiro Paulino ali. A maior parte no Dedé, alguns ali no Santo André e Rui Sanglar.